Atende número 8, processo 48.500.0044.75.2017.17. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica, versão 2018. O relator, diretor Tiago de Barros Correia. No período de 2011 a 2016, por meio de diversas resoluções normativas, foram aprovados e revisados os 23 módulos que compõem as regras de comercialização de energia elétrica. Em 8 de maio de 2017, por meio de correspondência sem número, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única apresentou suas considerações para aprimoramento das regras na versão 2018. Em 31 de maio de 2017, por meio de correspondência de número 878, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou a proposta de regra de comercialização, versão 2018. Em 14 de junho de 2017, por meio de correspondência nº 931, a CCE encaminhou a proposta de regra de comercialização atinentes à Resolução Normativa 764, de 2017, que estabeleceu o montante de energia elegível à valoração e às condições de pagamento para participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, do custo de deslocamento da geração hidrelétrica decorrente da geração termoelétrica, que excederá aquela por ordem de mérito da importação de energia sem garantia física. Em 21 de agosto de 2017, por meio da correspondência 12,42, a CCE reencaminhou a proposta das regras, versão 2018, incorporando as regras atinentes à Resolução Normativa 764. Em 21 de setembro de 2017, por meio do ofício 184, a SRM solicitou que fosse encaminhada a caderno de cálculo do desconto aplicado a TUS de TUS de das regras contemplando a proposta apresentada pela Única e a Associação da Indústria de Cogeração de Energia, a COGEM. Em 28 de setembro de 2017, por meio da Carta 1418, a CCE reencaminhou a proposta de regras, atendendo inclusive ao ofício 184 da SRM, na forma dos seguintes módulos que estão todos colacionados aqui abaixo. Na sessão de sorteio público ordinário realizada em 9 de outubro, o processo foi indistribuído em 10 de outubro de 2017, mediante anota técnica 171, a SRM analisou as regras de comercialização propostas pela CCE, é o relatório. Tem uma apresentação técnica que o Beni vai fazer para a gente. Boa tarde. Bem, eu vou fazer a apresentação aqui, o objetivo, eu vou pular, né, são as regras que vão vigir a partir de 1º de janeiro de 2018, os cadernos que vão ser alterados são, na proposta que a gente está encaminhando para a abertura de audiência pública, são 13 cadernos a serem alterados. para serem aplicados 14 alterações, são 6 alterações que a gente enquadrou como regulatórias, né, ou seja, já decorrem de alguma solicitação, algum ato da ANEL, e outras 8 que a gente está enquadrando como um aprimoramento. Bem, com relação às alterações legais e regulatórias, a primeira delas é a implementação dos leilões do 18º, 16º, 8º, 20º e 22º, que são os leilões que basicamente entram agora no ano de 2018 e um deles começa o índice de suprimento em 19, né. Na nota técnica, a gente, basicamente a gente apresentou que nada mais é do que a operacionalização dos leilões e a gente só colocou um highlight para três itens relacionados a esses leilões. Acredito que o mais importante para a gente citar aqui é que com a entrada do 18º, está entrando o primeiro leilão em que a gente vai ter aquela questão da declaração do índice de parada programada, né, ou seja, a partir desse leilão a gente declara até dezembro, quando é que ele vai fazer as paradas programadas dele para o ano seguinte e isso permeia na questão do cálculo do ressarcimento, né. O segundo item que a gente colocou também como alteração legal é a alocação financeira de energia não vinculada à potência de Itaipu. Esse item decorreu de um processo da SGT que foi deliberado, na época o diretor relator foi o doutor Peptoni e foi identificado o seguinte, na época da transferência do risco hidrológico de Itaipu direto para distribuidoras, a alteração que foi feita na álgebra, ela também levou para distribuidoras a TEL, no caso de ter geração excedente de Itaipu, né. Na avaliação da SGT, naquela instrução lá atrás, foi identificado que isso representava um carregamento financeiro pesado para a Eletrobras e houve um comando da diretoria para que a SRM avaliasse se esse carregamento era adequado. Aqui na proposta de regra é feita uma alteração para que a TEL e Itaipu passe aí para a Eletrobras, para que a Eletrobras consiga remunerar a Itaipu, nos termos do tratado, né, e ter um carregamento menor para o ano seguinte, né. Outro ponto também que a gente está colocando como alteração regulatória é a questão dos contratos decorrentes dos artigos 5º e 10º da Lei 13.182, esses são os consumidores eletrointensivos lá da Chespe de Furnas, né, e essa alteração basicamente ela é o seguinte, a gente estava operacionalizando esse item como a gente fazia como se fosse um abatimento de carga na CCE para esses contratos, né, só que isso gerava um efeito indesejado que era lá na apuração do encargo de segurança energética, o consumidor, como é apurado pelo líquido, ele teria um valor de encargo a menor a ser pago, né. Então, para solucionar esse problema, a CCE propôs a criação de um contrato que a gente está chamando de CBR, contrato bilateral regulado, e esse contrato nada mais faz do que manter essa questão da carga inteira, não mais o líquido e ter a correta operação de encargo, né. A parte de encargos moratórios, que eu vou detalhar um pouco mais no slide da frente, mas basicamente foi, decorreu da, veio um comando no despacho de 1982, em que falava para a CCE operacionalizar dentro das regras de comercialização o encargo de que trata a resolução 552, né, hoje é calculado na CCE, mas extra regra, né. A CCE mandou uma proposta de regra para a gente, para operacionalizar isso, e nessa proposta ela, ela colocava a possibilidade de igualar 552 ao que é hoje para o critério de rateio de valores não pagos por inadimplência, né, ou seja, cobrar juros e atualização monetária. Eu vou detalhar um pouco mais para frente, mas a gente está fazendo a proposta que é excluir esse item nessa P, já que ele está sendo discutido, é discutido dentro da P50. O último item que a gente enquadrou como alteração legal regulatória é por ação dos encargos decorrentes do GFOM, né, ou seja, é aquele item que a gente regulamentou esse ano e nada mais é do que a operacionalização da nossa resolução. Bem, como eu falei na parte do encargo moratório, a gente está sugerindo a exclusão desse item na abertura da P, a proposta da CCE, ela previa já a cobrança de juros de mora, multa, além da atualização monetária, só que dentro da P50 2017, que a gente está discutindo o critério de rateio de valores não pagos no MCP, a gente está discutindo esse item também com relação à equalização da atualização dos valores não pagos por conta de liminares, enfim, todos os valores, né. Nesse sentido, buscando uma otimização de custo, né, já que a gente foi avaliar que essa demanda aqui é 50% do escopo que a CCE está desenvolvendo para as regras de 2018, a gente, já que há o risco de ser alterado na P50, a gente está sugerindo que continue sendo realizado pela CCE extra-regra e que a gente trate na próxima versão de regras assim que a gente fechar a P50. Bem, com relação aos itens que a gente enquadrou como aprimoramento, o primeiro deles é tratamento na alteração de proprietários de usinas do regime de cotas. Isso aí nada mais é do que criar uma dimensão nova nos acrônimos dos cálculos de cota para que a gente possa ter os valores segregados por proprietários. Isso aí é importante principalmente no período de operação assistida, e você pode ter o caso de ter valores para dois proprietários distintos, né. Então, nada mais é do que possibilitar, hoje a CCE acaba tendo que realizar isso de, enfim, extra-regra, a ideia é só adequar a regra para que essa situação seja passível de ser automatizada. O outro ponto, ajuste para viabilizar a reparação da receita de venda do CCR, nada mais é do que uma organização de informações. Hoje, quando a gente faz o cálculo de ressarcimento lá no final de um ano, se der um valor que ele supera a receita da usina naquele mês, o que ocorre? A gente zera a receita da usina em um mês, e no mês seguinte reduz o valor dela no mês dois também, né. Da forma que hoje esses relatórios são apresentados na CCE, não fica claro o que aconteceu com a receita da usina no mês dois. Então, a ideia é ter um acrônimo separado, uma linha separada que fale, ó, esse pedaço aqui está sendo deduzido porque é um resíduo do ressarcimento. Tratamento de usinas com recuperação de custos fixos via SS, isso também é um aprimoramento na regra para que a gente consiga operacionalizar alguns despachos com relação à recuperação de custos de serviços ancilares, né. Então, são despachos que já foram emitidos pela ANEL e que a forma de remuneração, hoje a gente não consegue fazer via regra, eles acabam tendo que fazer algum ajuste manual, né. A atualização da receita retida no âmbito do CER, de eólica e solar, a gente, esse item eu vou discutir um pouco mais na frente porque apesar da gente concordar com o mérito da proposta, a gente acha que não tem previsão contratual. Então, eu vou pular, vou deixar para o slide seguinte. Desconto de subsídios CDS, CCC na receita de venda, é um ajuste na regra para permitir que a gente consiga fazer esses descontos direto na receita variável, hoje a gente só faz na receita fixa, é uma alteração na regra para conseguir operacionalizar casos, por exemplo, como o de Candiota 3. Determinação preliminar do desconto TUSD e TUSD para os consumidores especiais recém-adquiridos na CCE, consiste em permitir que a Câmara, vou dar um exemplo prático, hoje existe um delay na montagem do histórico para cálculo do desconto, então se o consumidor especial for entrar com desconto de 50%, apesar de ter esse delay num passo seguinte, é possível você conceder um desconto maior e recuperar aquele desconto que ele não teve no primeiro mês que ele entrou na CCE. Mas se ele entra, por exemplo, com desconto de 100%, isso já não seria possível, então essa previsão nada mais é do que a CCE conseguir pedir o contrato do consumidor, inserir manualmente lá que ele vai ter um desconto de 100% antes da formação do histórico. O cálculo do desconto da TUSD e TUSD para a potência injetada maior que 30 e menor que 50 é o caso de usinas a biomassa com CV1 nulo, é o caso lá do pleito da Única, a gente identificou que, como há uma peculiaridade lá no cálculo da garantia física deles, a regra que foi proposta na versão 2017 não estimulava o agente a gerar o que ele poderia gerar, porque ele perderia o desconto, teria um desconto menor. Então, a gente está fazendo uma proposta em que ajusta em linha com o solicitado pela Única. Com relação a demais melhorias do processo, eu não abri porque é uma série de itens pequenos, mas assim, a gente tem ajuste acrônimo, coisas não previstas, são vários detalhezinhos, mas no geral, cunho mais operacional. Bem, eu tinha dito que eu ia detalhar um pouquinho a questão da receita retida no âmbito do SER. Esse item, ele acontece quando você tem uma usina que teve atraso na entrada da operação comercial, ou seja, houve o atraso, a gente começa a reter a receita, iniciou o suprimento, quando a usina entra em operação comercial, essa receita fica retida até o momento do cálculo do ressarcimento, como forma de quitar parte ou total do ressarcimento dela. Essa retenção está prevista nas subcláusulas 781 e 782, que são exatamente isso que eu detalhei. Ela fala em reter na CONER até o momento de cálculo do ressarcimento. Numa etapa 2, você faz o cálculo do ressarcimento. E quando a gente foi avaliar o contrato, a gente viu o seguinte, no cálculo do ressarcimento, ele fala que o preço de venda a ser utilizado ali, ele é o preço de Ana Vigia no ano A mais 1, ou seja, no ano 1, eu tenho um atraso, por exemplo, de 2 meses, eu reti a receita de 2 meses, aí quando eu chego no ano 2, eu calculo o ressarcimento com o preço do ano 2. Só que a receita que ficou retida, ela está retida, ela não é atualizada. O pleito dos agentes para a CCE que mandou a proposta de aprimoramento foi que, já que uma vez que o ressarcimento é atualizado, a receita que ficou retida fosse atualizada também na mesma base. Apesar da gente achar que no mérito faz sentido, a gente tem dúvida com relação à questão de previsão contratual, porque o nosso entendimento nas discussões que a gente teve interna foi que, se fosse para atualizar a receita que ficou retida, deveria ser prevista no contrato, já que o ressarcimento é claro em falar que é atualizado. Então, esse é o item da receita retida no CER. Bem, basicamente, são esses os itens. Obrigado, Beni. A procuradoria já se manifestou? Bem, eu acho que a apresentação ela traz de maneira bastante exaustiva e muito mais didática o que eu poderia ler no voto. O único detalhe é que eu tenho uma compressão um pouco diferente da SRM em relação exatamente a esse último item em que foi esclarecido que a superintendência concorda com o mérito, mas tem alguma dúvida sobre a possibilidade contratual. Então, se os senhores puderem diretamente ao parágrafo 35, eu vou ler as minhas razões pela qual eu tenho uma compressão um pouco diversa. Então, a respeito dos aprimoramentos, destaque-se a atualização da receita retida no âmbito do contrato de energia de reserva das fontes eólicas e solar. Os geradores e vendedores desses leisões têm direitos a receber mensalmente uma parcela de receita fixa anual, conforme cláusula contida nos contratos de energia de reserva. Observe-se, portanto, que o pagamento da parcela mensal da receita fixa fica retido na CONER caso a usina não entre em operação comercial na data prevista. E, dessa forma, o total de pagamentos retidos é utilizado para abater o valor de eventual ressarcimento a ser pago pelo vendedor por energia não entregue ao final do ano ou do quadrimênio de suprimento. O SEA estabelece ainda que as formas de cálculo do ressarcimento anual e quadrenal por desvios negativos de geração, os quais consideram o montante de energia não entregue e o preço de venda da energia atualizado. Então, 1,15, tem um multiplicador maior do que 1, vezes o preço de venda do A-1, no caso do ressarcimento anual, e 1,06 no preço de venda atualizado no ressarcimento quadrianual. Para o período de suprimento seguinte, é o período de apuração. Tais ressarcimento são feitos mediante os pagamentos de parcela mensais, uniformes ao longo do ano contratual, seguinte, primeiro ano contratual do quadriênio, seguinte, sendo os recursos financeiros adivinhos e ressarcimento destinados à Coné. A CCE argumenta que, caso a gente pudesse receber a receita fixa, poderia aplicar o respectivo valor de forma a reduzir o valor a ser pago no ressarcimento. Dessa forma, visto que o poder objetivo principal da receita retida é mitigar a eventual inadimplência na liquidação, é proposto que os valores retidos possam ser atualizados monetariamente no respectivo mês de retenção até o mês de lançamento do ressarcimento. No entanto, a SRM entende que a atualização na receita retida, quando ocorre atraso na entrada e implantação das usinas, não é devida, uma vez que não há previsão no CER da atualização de valores retidos. Nesse ponto, discordo a SRM por entender que, na hipótese de lacuna contratual, deve ser observada a simetria de direitos e obrigações entre as partes. Se o ressarcimento é corrigido, o valor retido para reduzir o ressarcimento também o deve ser. Aqui vale a pena dizer que o ressarcimento é uma regra geral, que é para desvio de geração. Quando você está atrasado, seu desvio de geração é total. Então, acabou que o contrato não trata especificamente desse ponto também na regra de ressarcimento. Quando a gente coloca lá 1,15, está pressupondo que, de fato, foi pago, por isso está sendo ressarcido integralmente. Não considero aqui que foi retido 1. Poderia ser, no caso de atraso, só 0,15. Depois eu vou discutir isso um pouco mais com calma, mas aqui me parece que é um caso de lacuna, não é um caso de expressa definição que não deveria haver o ressarcimento. Dessa forma, visto que a retenção de receitas é instrumento acessório ao ressarcimento, entendo que deve estar sujeito aos mesmos mecanismos de atualização. Só existe retenção para possibilitar um ressarcimento de maneira mais segura, visto que houve um atraso e, portanto, o desvio foi de 100% da geração. Alternativamente, entendo ser possível a interpretação de que se houve retenção de receita para uma determinada competência, por exemplo, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, de março, somente o saldo remanescente correspondente à parcela do multiplicador aplicado sobre o preço de venda superior ao valor unitário, aí 0,15 na apuração anual e 0,06 na quadranal, deveria ser ressarcido e, portanto, atualizado. Então, é uma forma de você ver inverso. Na verdade, como eu já retive, o saldo a ser ressarcido não é 1,15, é só 0,15. E aí eu não preciso atualizar o valor retido porque eu só estou atualizando 0,15 e não o principal. O problema aqui é que imagine que fosse 1, não fosse 1,15. Se eu retive 100% e corrigir o 1%, mesmo que eu tivesse retido tudo e o saldo fosse 0, haveria valor a pagar, o que para mim é contrassenso. Então, aqui, de novo, é uma questão de lacuna, não é uma questão de previsão expressa. Então, dessa forma, o caderno de contratação de energia de reserva nas regras para 2018, na forma como encaminhado pela CCE, contempla a alteração sugerida com a qual corroboram. Então, aqui, no caso, por essas duas argumentações, uma de que não é expresso. Não existe instrumento expresso sobre como tratar o valor retido na questão da cláusula de ressarcimento. A cláusula que tem lá é por ressarcimento normal, por desvio ordinário de geração. e por essa outra maneira também que seria o dual de eu considerar os saldos por competência, nas duas formas, a gente chega no valor de que é possível ou corrigir o acessório, já que ele se destina a uma dívida que o principal é corrigido, ou então a gente só considera os saldos remanescentes apurando o valor devido por competência e atualiza só o 0,15, o 0,06. Então, aqui, diferentemente do que foi exposto pelo SRM, eu não acho que há uma barreira contratual, eu acho que é uma questão de uma lacuna, é normal isso em contratos, um contrato não consegue nunca ser exaustivo, então, aqui é uma leitura sistemática dos contratos, do objetivo e preservando a simetria entre as partes, eu acho que é possível, sim, optar por uma das duas alternativas, ou se recorrije o valor retido, ou só se corrige o saldo remanescente que teria que ser ressarcido. Então, seria a contribuição para a audiência pública, na forma como encaminhada pela SRM, sem considerar aquele leito que está na P50, mas com a proposta da CCE para a contratação de energia de reserva, que significa que é corrigir também o retido. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.47.17.2015.17, voto por instaurar a audiência pública para o intercâmbio documental. Aqui são 30 dias regulamentares, não é aquela nossa prática dos 45, porque a gente já está terminando em 20 de novembro a audiência pública e essa regra tem que valer em janeiro de 2018. Então, 30 dias normais, não precisa ser menos, mas não dá para fazer aquela já prática usual de dar um prazo adicional de 15 dias. com o objetivo de obter subsídios para a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovação dos 15 módulos das regras de comercialização versão 2018. É o voto. Em discussão? Então, aqui é até 20, você mudou aí, 20 de novembro. É uma segunda-feira. Portanto, uns 30 dias. Ok. Eu acho que essa questão que você coloca é uma oportunidade no âmbito da audiência fazer uma discussão, aprofundar essa questão. Acho que depois a gente pode desdobrar um pouco mais essa questão. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 19 de outubro a 20 de novembro de 2017, com o objetivo de colher subsídios para a elaboração do ato regulamentar ser expedido pela ANEL para aprovação dos 15 módulos de regras de comercialização. Próximo item. para o ato regulamentar Para o ato regulamentar